A primeira parte do Pokémon Então Eu vou estar gravando aqui Calma aí, calma aí, calma aí Mano, eu só vou fazer uma coisa aqui Pronto, tá melhor assim Aí, ó Vamos batalhar Como é, como é Assim, ó Assim Assim É, sei lá Não sei se o outro sai aqui Eu nem saí Eu nem sei Não perdi nada Ai, se o outro sai aqui Eu não sei se o outro sai aqui Eu não sei se o outro sai aqui Mas eu não sei se o outro sai aqui Vou fazer um pouquinho mais Vou fazer um pouquinho mais aqui Ah é o lobo Olá, bem vindo para o Pokémon. A gente pega o seu Pokémon para instaurar o Pokémon? Sim. Ok. Não olha pra você. 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 Melhor é que a gente quer. Sai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A qualquer momento o vídeo acaba porque vai dar um passo. Eu vou olhar pra você. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Saiu. Aí, ó, galerinha. É, câmera. É, câmera. Essa câmera é vagabunda. Ela dá 3 minutos de relacionamento. Não, 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 não. Hum, eu vou pegar as duas. Vou botar mais no que eu vou pegar as duas. Você vai lá e a gente escondeu um shopping. Pão, pum, pão, pá, lá, pá. Aí é. Pão, pão, pá, lá, me pá. Mordecai. Vou te matar. Pão, pá, pá, lá, me pá. Vão te matar. Vai a Lilica Vai Lilica Bebe minha sopa Vai Lilica Bebe Bebe Vai Saco Bebe Fácil Vai! Mais uma, deixa eu abrir a água e uma Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ataque final no Mordecai Você é um bosta, você é um bosta, Caleb Olha, mano, o que você tá fazendo? Você tá empurando os lugares Não tá vendo que eu tô gravando um vagabundo É, não acabou? Ah, não Ataque final no Mordecai 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 Huuu Sai, sai Vai, peraí, peraí Vai, venha mais Cadê a senhora? Cadê a senhora? Ataque final no Mordecai Ataque final no Mordecai Vai, venha mais Ataque final no Mordecai O É, a mesma Faz o rosto, não é? Ameçor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cadê a senhora da cura? Vê o que dá ali? Não vai conseguir ver nada que ela está rolando, sei lá, não vai conseguir O vinho pode acabar a qualquer momento, mano, tá bom? Aí eu posso nem precisar, vem, 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 vai pra cima, vai pra cima Qu embora está shrugando pra cima Vem, 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 vemframe Okciarjem pro Parou! Bem visto, o que eu gosto de você? Eu vou comprar um mano, Zé! O que você quer? Você queria um? Não! O que você queria? É... mano! Sim, Pokémon! O que ele acha que vai ser mil reais? Sim! Vou gastar! Obrigado! Nunca mais saia! Não! Ah, olha aí! Vamos ver se eu acho que vou começar. Uh, uh, ah! Capitura! Proste... ... ... ... ... ... ... Aé, aé, aé... Aé qu'est-ce que je suis un Korea pour moi si on va. C'est très bon pour moi. Dá um doble? Vai ser a mesma Olha aí Tá bem Não tirou não Espera aí, eu vou pausar Pronto, eu coloquei minhoca no meio Minhoca no meio Porque eu coloquei minhoca nesses dois Dois, não garoto deixou Tapega Papagaio jubileu A pinturagem que eu tenho, né, mano? Aqui Aê Ele era muito forte Ele era muito forte Ele era muito forte Peraí, eu não fiz tão rápido Peraí, peraí Peraí Ele era muito forte Peraí Usem essa técnica Usem essa técnica Aonde eu vou Aessar Peraí Cadê? 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 Má, pênis, né? Má, pênis, né? Má, pênis, né? Agora lá vem o nosso PC Ó, comer a vagabunda Aqui é o nosso PC É pra igreja A minha porta, eu olho E a missão Obrigado.